A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tenho a impressão de que nós deixamos a porta aberta. Tenho a impressão de que nós deixamos a porta aberta. Tenho a impressão de que nós deixamos a porta aberta. Tenho a impressão de que nós deixamos a porta aberta. Tenho a impressão de que nós deixamos a porta aberta. Tenho a impressão de que nós deixamos a porta aberta. Tenho a impressão de que nós deixamos a porta aberta. Tenho a impressão de que nós deixamos a porta aberta. Tenho a impressão de que nós deixamos a porta aberta. Tenho a impressão de que nós deixamos a porta aberta. Tenho a impressão de que nós deixamos a porta aberta. Tenho a impressão de que nós deixamos a porta aberta. Tenho a impressão de que nós deixamos a porta aberta. Tenho a impressão de que nós deixamos a porta aberta. Tenho a impressão de que nós deixamos a porta aberta. Tenho a impressão de que nós deixamos a porta aberta. Tenho a impressão de que nós deixamos a porta aberta. Tenho a impressão de que nós deixamos a porta aberta. Tenho a impressão de que nós deixamos a porta aberta. Mentir. Tenho a luz... Não sei que eu deixe a porta aberta aberta. Tenho a предлагação de que nós deixamos a porta aberta. Obrigado. Trata e trata das obesidades, e um raio em posição incorreta. Falou bem, falou bem, salvaguarda a coisa. Desculpa. Desculpa. Ai, são barbas, são barbas. Desculpa. Eu sou barba e a deputada da Portuguesa. Então eu vou despachar este e este é que são da mesma. Agora é esta. Estou precisado. Estou precisado. Foi arranjado. Sim. Estou a ver isto. Estou a ver isto. Estou a ver isto. Estou a ver isto. Esta pode ser arrumada e esta também. Já se me vai arrumar? Sim, se há sabor. Este está a ver isto. Estou a ver. Não quero gostar. Sim. Estou a ver. Estou a ver. Estou a ver isto. Estou a ver isto. Não quero, não quero que estes todas l takie. Sim, tem lacunas. Eu já botei contigo, deixando-me só amargar isto. Ah, isto, como é que isto se chama? Pois, isto é... É isto? Pois, não sabe. É, gostei. O que é que a gente escreve? Tanta aula. A custódia lá não... A custódia lá é... Três ovos, isto. Ou quatro. É aquele sombras que está ali, o menino, o bispo. O meu malta está lá, está. Oi, peraí. E pegamos-me por tempos até vencer. Estava lá na volta, numa coisa. Vamos ser posta. É isso. Pode-lhe dizer que a espada, a extremidade, encontra-se partido e colado. Neste momento, a técnica, aqui do Museu de Aveiro, está a ver o estado em que chegou a peça, neste caso de Santo Adrião, da Paróquia de Os da Ribeira. Estas anotações de todas as irregularidades, todas as deficiências que a peça tem, que estão a ser anotadas, para que depois possam, de facto, não ser imputável, não ser imputável ao museu ou qualquer eventual falha que, eventualmente, a peça possa já ter tido. Um alto que é um bom dono, a possibilidade de entrar em uma ordem com nome, um solucionado. Tratco, dar café. Tratco, dando sur Seconde, em tornoira, em tornoira, em tornoira, em tornoira, em tornoira, em tornoira, osant Yousícige, naAsícêicos, na N podía ir para Rádio, Este movimento justifica-se porque todas as 101 paróquias devem trazer as respetivas peças para a exposição, precisamente neste dia, desde manhã até à tarde deste dia 13 de novembro, e daí se pode dar conta de todo este movimento que acontece neste momento. Obrigado. 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 O fraco é o fraco, o fraco é o fraco. 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 O fraco é o fraco é o fraco. O fraco é o fraco é o fraco. 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 O fraco é o fraco.